Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Dá um boa tardezinho pra Lolo, voltei gente, vou parar de ficar sumida, dois dias sem postar nada aqui, voltei agora, voltei com novidades que vocês não estão preparados e quando eu digo não estão preparados vocês não estão mesmo. Gente, hoje tem tapetiningo, o bagulho vai ficar doido, o Maison Club, eu e o Brasil. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like, isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso, até o próximo vídeo.